Ai, docente! Ai, 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 meu covado, professor! Tá sabendo tudo, hein! Libra cá, libra isso ali, pô! Vamos calibrar o Smart, revolta! Ih, Deus é top! Olá, bronsetes! Aqui estou eu, mais uma vez, pra contar pra vocês como foi a primeira rodada do nosso querido CD Loiro. E pra voltar, da melhor maneira possível, tivemos a grande narração, de trovão, e chuvinha. E pra você, que não está muito bem informado, o turião, saiu da PEN, para ir, experimentar, os Big Macs, nos Estados Unidos, e para seu lugar, diretamente da fenda do biquíni, chamaram essa coisa linda, que é um lula molusco. Agora, nos piques, entre Red e PEN, o técnico dos canades, mandou essa. Irineu, você não sabe nem eu. Já dentro de jogo, pra poder tancar, toda a zoeira que estava por vir, quase todo mundo, estava de escudo, de Doran. Nós temos aí, escudo de Doran, nos dois. Nossa, escudo de Doran é uma festa, né? Tá no Kenan, tá no Gragas, tá no Vladimir, e nos dois é The Carry. Em seguida, a PEN, realmente mostrou, que não é modinha, é votação. Depois, o Kiko, foi tentar matar o Kami, fazendo essa linda jogada. Ó, que eu tenho, olha agora, vamos pra cima do Kami, incendiário já tá ticando, ele tentou encaixar o Q, foi pra cima, agora o Tokars acabou errando o seu Q, e não elimina o Kami. Na sequência, vimos, que estava difícil, até para o TEN, conseguir colocar uma ward. Agora sim, a Red pode forçar o barão. Já o Diorud, foi tentar lutar, mas deixaram o coitado no vácuo. Aí, teleporte agora lá atrás, é do robô, o Diorud também vai utilizar no teammate. E o robô, mesmo com os 3 quilômetros, de barriga do Gragas, conseguiu passar no meio, de todo mundo. E por fim, na primeira partida, da pior de dois, os Penzettes, saíram com a vitória, por 0 a 1. Agora sim, Nexus destruído, 1 a 0 na melhor de dois, para a Red Canent, na abertura da nossa segunda etapa do CBLOL 2017. E na falta do EODA, veja só, quem é que foi parar, no banco de reservas. E série melhor de dois, a gente tem mudança também. Red Canent vai mudar, saída de BRTT, entrada de Saci. E nos piques, para o segundo jogo, enquanto o Toboco, dizia algumas informações, sobre o trash do Diorud, o Tichinha, mandou essa. O Diorud está só, 6 barra 0 de trash esse ano, só, só 6 barra 0. Parece eu, jogando de trash, botou o Bocos, só que não. Depois, para a surpresa de todos, veja só, os piques que apareceram. E é isso, teremos Rakan, teremos a dupla, o duo do amor aí, o duo mais amado desse Brasil, Zaya e Rakan. Em seguida, o Juque, que foi promovido de fascineiro da Pain para técnico, deu importantes instruções para seus jogadores. Checa Roney Master. Já do lado da Red, o Gordino Fofu, parecia também saber muito bem o que estava falando. Para o chute ou... Se você for o que você quiser, eu não sei. E para o segundo jogo, a Rinha do Picoca, parecia ter começado mais cedo. A Elise ficou com uma, o Kane ficou com duas, na verdade, ficou até três. Olha só, agora o Tai, acabou se expondo demais, ele ainda conta com o flash, continuou dando o robô. Vem se aproximando agora também o Tokers, o Napon também estendeu muito, incendiar gasto. Bom golpear para ganhar vida, ele ainda tenta sobreviver, mas é first blood do Milon. É o Milon e o Kami continuando para cima. E tá lá, eliminado o robô, demorou demais o Tokers. E o Kami estava bugando o jogo, porque, de alguma maneira, ele conseguiu flechar o dano do Kido Lissin. O Tokers foi inclusive incendiado, chega agora, foi encantado, o dedo na sequência, o Kami sai, viveu, é um milagre. Depois, após o primeiro PBO da segunda etapa, o Tomoko fez uma afirmação muito precisa no quesito meteorologia. Passou a flecha do Matsukaze, tava lá no doce, lá na roda superior, passou longe de todo mundo. Mas não sentiu o frio, tá? É, sentiu ali, tudo bem que era de um parceiro, então não ia pegar de qualquer jeito. O frio é o frio, né? É. E em seguida, o Lupão deu alguns indícios, que estava mais perdido, que filho da puta, em dia dos pais. A gente até agora não viu o Matsukaze fazendo aquela iniciação. Foi pego agora, na pão ainda... Nossa, o Lupão tava sozinho. Na sequência, pode até ter passado um pouco despercebido, mas se você olhar bem, vai ver que o Saci, por culpa de ter uma perna a menos, acabou escorregando e lutando pra trás. E após isso, na hora do replay, a Rito Gomes, realizou um truque de mágica, conhecido como Sanfari Torremene Pessofak Nifon, e todo mundo desapareceu misteriosamente. E na luta, em volta do barão, o Saci, usou os seus poderes, do folclore brasileiro, para dar essa bela calecada. Perde na sequência o Jude, foco agora no Kami, vai pra cima o Saci, é um atirador agressivo, como já tira o Tichinha, calecando ali. E no final, os cinco usuários de cannabis, fecharam mais um jogo, e garantiram seus três pontos. É isso mesmo, Tichinha, Red, foca o Nexus, e começa o CBLOL, vencendo a PEN! Agora, após a partida, o mito das piadas, cortou a profunda reflexão do Toboco, pra mandar essa. Essa é o break que essa tem Língua Maldita. A gente fala o negócio, acontece o oposto, é impressionante. A gente elogiou o Saci, ele foi lá, e ele falou, não, ninguém morreu, ele foi lá e morreu. Tudo bem, o time ganhou, é isso que o Televato falou, que Língua Maldita. O Toboco não vai pegar desafiante. Tá, ao contrário, aí você pega. Ah, obrigado, Tichinha. E na mesa de análises, o Kiko deu a entender que queria experimentar a vara do GSTB. É bom dar pra mim, hein? E até, o cara que não é grosso, não resistiu, a formosura, do GSTVara. Agradecer também a sua presença, GSTB. Obrigado. Incrível a sua participação aqui, viu? Obrigado. Tinha que dar um prêmio pra você, GSTB. Muito obrigado. E antes do duelo, entre T-Show e Progaming, nos apresentaram, alguns jogadores, estreantes no CBLOL, como é o caso, do Choquito Branco. E do cara que é homem, até no nome. Meu nome é Igor Homem. Já o Luscão, contou um pouco, de como está sendo, sua adaptação, na nova equipe. A convivência na casa nova, com a galera, está sendo, no começo, na verdade, foi um pouco difícil. Porque a rotina deles era meio pesada, que tinha que acordar bem cedo, aí ir pra academia e tal. Aparentemente, essa parte da academia, ele não ouviu muito bem. E na volta das matérias, tivemos um grande reencontro, do nosso querido casal. Olha quem tá aqui. O amor da sua vida, não é verdade? E dessa bancada, hein, meu nome? Tudo bom? Paz? Suave. Suave. Tranquilo. Não deu. Não deu, pode demorar, né? Já nos piques, entre T-Show e Progaming, o câmera pegou muito bem, o Goku e seu olhar seduzente. E dentro de jogo, não demorou muito, para o Stomp começar. E por isso, o Chaep teve a oportunidade, de adequar-se ao contexto, da presente situação, para utilizar-se, de um vocabulário, deveras avantajado. Você acabou de falar, e tá sendo ilustrado perante nossas faces agora. Já o professor, estava dando recal tranquilamente, quando foi recebido, com uma flecha, no meio do zóio. E no fim, a equipe da Progaming, não teve dificuldades, para estrear no CBLOL, garantindo a primeira vitória. E o foco é o Nexus, a Progaming vem para fechar, tá exposto, tá com facilidade, e a Progaming dá show na primeira partida. Já na mesa, de ruindades, o dócil, mandou mais uma, com grande inspiração, no saudoso de Xinha. Não esqueceremos dele, e sempre esquece, de picar, e de pegar o Master, e acabou a brincadeira, acabou. Zoão, Zoão, que não vai zoar mais o draft. Ele que tá de volta aí. E dentro de jogo, começamos com o Zoão, dando um flash mais curto, que nem a tiroca no frio. Vamos acompanhar então de novo, um flash curtíssimo do Zoão. E após essa bela ult, já podíamos começar a desconfiar, que nosso amigo Zoão, estava testando o Champion, no meio do CD Loiro. A ação, conseguiu segurar, o Goku também se apresenta. E na rota do topo, não sei se por falta de energia, ou por problema mental, o Damagorn, mostrou sua incrível capidez, com o Grande Lissin. Tem de escapar, o Goku ainda na perseguição. E o citológico Maep, que aparentemente, estava mais inspirado que o normal, ao invés de bota, soltou um sapato, ao vivasso. Tem o aura ativo, então já tem bastante defesa mágica, além do seu sapato. Depois, o Django, mais joelho do CD Loiro, fingiu que estava esquecendo do Arauto, apenas pelo humor e entretenimento. E pelo visto, vão acabar trocando Arauto por Dragão da Montanha. Os vão que tem que pegar ali o Arauto. Mas no final, ele até que se redimiu, colocando todo mundo pra dentro da sua ult. 10 inibidores esguardecidos, vem Super Minus por ali, porém também vem eliminação. Olha esse combo sensacional da Pro Game, um após o outro, vai caindo. Já tem Double Kill, inibidores no chão, eliminação, Triple Kill, Lusca! E no final, a equipe de gol, no Grêmio, saiu com a vitória. E no áudio, os jogadores estavam mais exaltados do que o normal. Pra aprender, é pra respeitar. É pra respeitar essa bola. Tá sabendo? Aqui não é circuitão, já falei. E agora, gostaria de mais uma vez, fazer uma pergunta. Professor, que cara você faz, quando aquela gorda cebosa, vem te beijar, no meio do rolê? E na mesa, de análises, o professor, deu uma aula, de como perder, todos seus pontos, com uma única resposta. Você tava bravo? Bravo? Tô tava bravo, saindo, que eu tô bravo, com cara fechada. Ah, acho que, é que tem que, meio que resetar, tipo, se eu ficasse, sei lá, muito animado assim, eu acho que... Ah, sei lá, tava puto, só. Sei lá, é saudade de estrear, é mix de fitness, é mix de fitness. Você falou assim, ó, estou pé. Estou puto. Você saiu bravo. E saiu bravo, e por quê? Ah, porque eu tava puto. Tipo... Esse foi mais um cebeloido da zoeira, falou, bronzetes, até o próximo vídeo, com muito mais jogos, porém, sem o professor, que após o jogo, foi dar uma volta, na montanha russa. Tá subindo! Olha o moço subindo! Olha o moço! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri